Ao colombiano, no comando há anos, alegria das minas, respeito dos varãs Na coleção de Judas, Carrasco quer seu trono, amor nem que puta, via só um engano Ao colombiano, no comboio passando, é fumaça pro céu E o sonzeiro atorca o lito, prajeio hidropônico e fecho escovará Que o mundo é professor, que você diz a oficina E que material pedindo, com o molde, a segurança Fazer fato mais feliz, que não teve Amas que parte da esperança módem, que pôr na balança a ambição Ganança te é o namoro, fumaça foi Viva de ladrão, poucos sobreviveram a tempestade Viva de ladrão, poucos sobreviveram a tempestade no quintal Porque hoje vai ter festa na Colômbia Aniversário do Colômbia Hoje vai ter festa na Colômbia Hoje vai ter festa na Colômbia Aniversário do Colômbia 11 da noite, feliz em pé a rua Embelezando a quebra, a fogueira e a lua Os moleque de bairro subindo na principal É o campo atual da resistência marginal Vários carros transitando naquela clave Sexta-feira é março, vê colômbio A população controlável, madrugada indo mais Onde tem colombiano aspirar, é inevitável Ô lugar, não importa se o corpo é descartado Aqui não tem pedido Amazônia, descorrem das patrícia e bem jovem Aproveita que essa vida passa, né? Hoje vai ter festa na Colômbia Aniversário do Colômbia Hoje vai ter festa na Colômbia Aniversário do Colômbia